Calandula, você promete diante de Deus e destas testemunhas receber a nossa amada irmã Isabel É Isabel, não é querido? As Isabel que eu conheço são muito batalhadoras Irmã Isabel como sua legítima esposa para viver com ela conforme o que foi ordenado por Deus na santa instituição do casamento Promete amá-la, honrá-la, consolá-la, protegê-la na enfermidade ou na saúde, na prosperidade ou na diversidade E sede fiel enquanto os dois viverem Sim, promete Não, faltou ficar aí, faltou ficar repetindo Promete mesmo? Sim, faltou do coração limpo, promete Que maravilha, pá Agora vamos para a nossa irmã Isabel E nossa irmã Isabel, Gabriel Domingos Você promete diante de Deus e destas testemunhas Receber o amado Venâncio Calandula como seu legítimo esposo Para viver com ele conforme o que foi ordenado por Deus Na santa instituição do casamento Promete amá-lo, honrá-lo, respeitá-lo, ajudá-lo E cuidar dele na enfermidade, na saúde, na prosperidade, na diversidade E ser-lhe fiel todos os dias da sua vida Sim, promete Vamos para a gente ligar demais Mas põe-nos também amor aí nessas palavras Promete? Sim, prometo Graças a Deus Neste exato momento eu quero que os padrinhos Quem está com a aliança, por favor, com as alianças A neve Ok, está com a madrinha, né? Querida madrinha, coloca-se em pé no nome de Jesus Levanta elas, vamos orar para consagrar as alianças Não, levanta as alianças, meu irmão Vamos ficar de mais pra cima Pai, em nome de Jesus Cristo Que nós estamos a consagrar essas alianças, Senhor Na sua presença e com o seu poder Pai, essas alianças são apenas uma tipificação Do compromisso que os teus filhos estão assinando ou nos contigo Pedimos, ó Deus, que cada vez que eles olharem para essa aliança Antes de um lembrar do outro Lembre que essa aliança É primeiramente uma unidade com o Senhor E depois com o seu companheiro Ou a sua companheira Por isso, ó Deus Nós pedimos em nome de Jesus Cristo Que essa aliança Não esteja simplesmente no dedo Mas também na mente e no coração Em nome de Jesus Para que eles sejam fortes o suficiente Para poderem resistir a toda e qualquer tipo De resistência ou de ataque Que venha para destruir o seu relacionamento Em nome de Jesus Cristo Amém Amém Ok, graças a Deus Então nesse momento Para encurtar essa nossa Nossa atividade Eu vou pedir aos amados Que o nosso amado irmão se coloque em pé A nossa amada se coloque em pé Graças a Deus O nosso amado irmão Venacio Meus amados O microfone aqui Para o amado Venacio Glória a Jesus Que vai fazer Eu não vou te explicar Se você vai falar o que Você já sabe o que O coração está me focado Aleluia Graças a Deus Então O amado Venacio Vai pegar a aliança E vai declarar Vai fazer promessa Não escreveu nem meu pai Não escreveu Não escreveu Mas também pode ver se escreveu Cada ano que dizia um ano de casado Vai olhar a liberdade de promessa Tem alguns que casaram Você pergunta O que você prometeu? Até já me lembro Estava muito emocionado Graças a Deus Então À medida em que o nosso amado irmão Venacio Vai colocar a aliança Do dedo da nossa Irmã Isabel Vai declarar Algumas Promessas Que deverá cumprir Até o último dia Da sua bendita vida Silêncio Vamos ouvir as palavras Do romântico Venacio Prioritariamente Quero entregar Esta oração Em nome De Jesus Cristo Com toda a honra Que tenha esta oportunidade De colocar esta aliança Com minha esposa Eu não Não conquistei Simplesmente Estou a fazer Aquilo que o Deus Prometeu Foi o Deus Que me concedeu Esta estrela Se nós podemos olhar Para o céu Observamos Que no céu Existem muitas estrelas E felizmente Nessas outras estrelas São iguais Há sempre uma estrela Que é mais bonita E a própria estrela Esta É a irmã Isabel Gabriel Domingo Estou muito Estou muito satisfeito Por saber Que a irmã Gabriel Isabel Gabriel Domingo Vai ser caro Em mim Porque Alguma coisa Vou dizer A irmã Gabriel Domingo Foram triste Não ia servir Minha esposa Por mim Por ela Por ela Por ela Por ela Por ela Não ia desistir Minha alma Diagoniza Dizia a ela Esse nome Não tem carro O senhor Minha casa Deve No Ouro Graças a Deus Por todas as nações Tem uma mulher Excelente Tem uma mulher Excelente Que mora Muito Essa aliança Com a dor Do meu coração De hoje E a Para sempre Deus do brilho Deus do brilho Glória a Deus Deu passar uma de palmas Aleluia Baixa barulho Glória a Deus Glória a Deus Neste momento a nossa irmã Isabel Vai pegar a aliança E vai declarar Aquilo que está me colocando no coração dela Glória a Deus Não sei mais saber Nenhum oportunidade Eu quero agradecer a Deus Este Deus que me deu um grande esposo Glória a Deus Na verdade eu vou com muita ajuda E sempre confiei em Deus Amém Se na verdade confiassem em um homem Então não teria esse grande esposo hoje Então eu e o Lucas também Em nome de Jesus E quero dizer que eu te amo muito Aleluia 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 Graças a Deus Amém? Amém Para ele ter concedido como ministro do evangelho Eu vos declaro marido e mulher Amado irmão Renanço Pode deixar a sua esposa Amém Para ele ter concedido como ministro do evangelho Amém Graças a Deus Agora eu vou pedir aqui os amados para ajoelhar Essas alufadas aqui Graças a Deus Padre, ajuda-se a nossa amada a ajoelhar Meu amado Renanço, ajoelha Vou pedir a todos os ministros para fazer o zoom Não dá maquiavolta Vamos orar para a bênção a este casal E se mandar alufada Atenção Vem que o senhor já é formoso 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 Vem que os ministros tendam as mãos Vou fazer aqui mesmo cedo Faz favor Vem que o senhor já é formoso Vem que o senhor já é formoso Vamos orar Pai, em nome de Jesus Cristo A tua palavra declara que aquilo que for ligado na terra Será ligado no céu Hoje nós estamos a ligar este casal diante dos homens E diante de Deus como marido e mulher Pai, a tua palavra declara que aquilo que Deus une Ninguém pode separar A partir de hoje Na terra como no céu Nós declaramos Que a nossa irmã Isabel É esposa do nosso irmão Venâncio E o nosso irmão Venâncio É marido Da nossa irmã Isabel Tudo aquilo que fizerem Para destruir esta união Não vai prosperar No nome de Jesus Porque aquilo que Deus abençoou Ninguém pode amaldiçoar Aquilo que Deus uniu Ninguém pode desunir Por isso nós estamos a destruir agora Toda a força oculta Poder familiar Que venha se levantar Contra este casamento Nunca vai prosperar Nós declaramos Que a bênção do senhor Repose sobre o lar deste casal Hoje e para sempre Que este casal Este lar Vai ser um pedaço do seu ladrão Em nome de Jesus Nós declaramos Casamento feliz Filhos abençoados Estamos a declarar A bênção do senhor Habitar No lar deste homem E desta mulher Conforme está escrito Em provérbios Que a bênção do senhor Habita na casa do justo Nós declaramos Que todas as crianças Que nascerem deste ventre Serão grandemente abençoados Serão ministros do senhor E serão motivo Para a glória Do nome de Jesus Porque toda criança Que nasce deste ventre É herança do senhor Em nome de Jesus Uma salva de palmas Graças a Deus Ok Podem tomar Os acertos Agora eu vou pedir rapidamente Para Aí As nossas damas É uma das damas Que pegaram Nosso amado irmão Vinácio Para poder fazer já A assinatura E a banda agora É que pode já A carta É uma das damas Amado Se inscreva no canal. 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 E aí Ok, vamos colocar em pé. Vamos fazer a última oração. Para dar a oportunidade. Para dar a oportunidade. E aí 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 Pai, Pai, assim como o Senhor. Pai, assim como o Senhor nos trouxe na graça e na insegurança, leva-nos também em nome de Jesus. Amém. Amém.